Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimara e comigo, João Francisco. Galera, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha lente que chegou. Vocês podem observar que uns vídeos pra cá eu tô fazendo com óculos. E hoje eu quero mostrar que chegou minha lente de contato, tá aqui ó, alguns sintem. E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar aí a galera que deseja usar lente, ou que já usa lente, ou que usa óculos, que deseja passar docos pra lente, mas tem sismo, tem medo, alguma coisa. Galera, não é tão segredo, ó, vem na caixinha aqui ó, é, na verdade ela vem num blitz, né, já com lá de fábrica. Já tá aqui porque lá na hoxa teve que abrir, teve pra me mostrar, pra me ter o primeiro contato. Aí eu coloquei aqui na caixinha. Então galera, quando for adquirir a lente, a primeira coisa que vocês tem que adquirir também é o multiuso, tá? Colocando essa marca que eu não conheço, só pra mostrar, foi a que eu comprei, não conheço, é a minha primeira vez. Então, tem que ser de multiuso, não importa a marca, e ver a compatibilidade do líquido. Que essa aqui é uma lente gelatinosa, então esse líquido aqui, serviu pra ela. Veio dois fracos grandes, ou veio um fraco grande e um pequeno, tá aqui ó. E eu acho que vai usar bastante, tá? Pelas instruções que foi dadas, vou usar bastante. E galera, eu vou colocar aqui, vou usar aqui, mostrar pra vocês. É, eu achava também que era muito difícil, porque é muito fininha, é mole, então assim, que vai rasgar, vai, alguma coisa, mas não. Então, no contato, lá na ósica, eu percebi, né, espaçaram essa segurança que pode manipular bastante. Que não danifica assim, tão fácil não. Então, eu acho que eu vou fazer no banheiro, já fiz vídeo no banheiro lá mesmo, né? Então, eu vou fazer um vídeo no banheiro por causa do espelho, preciso de um espelho. E vou colocar a minha lente pela primeira vez, né? Na verdade, a segunda, a primeira foi lá na ósica, pra fazer, dar uma administrativa, como que põe, como que retira. E agora, pra usar mesmo aqui durante o dia inteiro, fazendo o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. É como eu tô fazendo vídeo de tudo meu aqui, das coisas que eu vou vendo, das coisas que eu vou fazendo aqui em casa, que eu vou comprando. A galera que acompanha o canal há mais tempo já sabe disso. Que o meu canal, eu faço as coisas a minha aqui. Tem hora que o tema é interessante, tem hora que o tema é engraçado, tem hora que o tema é brincadeira. Tem hora que o tema é sério e nós vamos levando o nosso canal aí, já nos 5 mil inscritos, rumo aos 10 mil. Já, convido a vocês chegando nesse vídeo agora, se não for inscrito, se inscrever no canal. Deixar o seu like, compartilha esse vídeo. Quem sabe não seja útil pra alguém que deseja aí usar a lente de contato, mas tenha medo. E vendo assim, uma pessoa simples, comum igual eu, falando, toma coragem e tenta adquirir os seus pá de lentes. Aí galera, tô aqui já no meu banheiro, de frente o espelho, tá aqui. Aí, pra usar a lente, eu adquiri na farmácia uma ventosa, tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E o líquido que eu falei com vocês, o multiuso pra lente. Isso aqui não vem junto com a lente não, tá? Isso aqui é adquirido à parte. Deixar aqui também. O colírio foi indicação médica, pra caso dá alguma irritação, ou durante o dia, é ressecar muito o olho, é pingar pra poder hidratar o olho. Esse é o kit. Agora, primeiramente, galera, é lavar bastante a mão. Lavar a mão aqui bastante. Água e sabão, tá? Pra higienizar bastante a mão. E tem que ter o auxílio do espelho, tá? Eu tentei aqui, antes de fazer o vídeo, né? Pra não dar nada de errado. E sem espelho, não tem como, galera. É colocar a lente não, tá? Sem espelho, você vai colocar no cílio, vai colocar na pálpebra. E no olho, como é que é bom, nada, tá? Pode lavar bastante. Pronto. Com a mão higienizada, pode... Ao colocar a lente, eu vou fazer esse vídeo colocando, tá? Se vocês quiserem que eu faça retirando, o processo é um pouquinho meio diferente. Porque pra colocar, vocês podem deixar a mão molhada, porque você vai ter que lavar a lente aqui mesmo, né? Então, não tem importância. Mas pra retirar, tem que ser com a mão bem seca. Vai fazer o mesmo procedimento de lavar as mãos, bem lavadinha, né? Enxugar, de preferência, num papel toalha. Pra deixar as pontas bem sequinhas. Que vocês vão ver, na hora de você fazer o movimento de pinça no olho, A lente sai com mais facilidade. Pra, talvez, você que já usa a lente e ao retirar tem dificuldade, Pode observar que, talvez, sua mão, seu dedo esteja molhado. Não molhe os dedos ao retirar a lente, porque vai ficar deslizando e ela não vai sair. Com a mão bem sequinha, algo que você encostar na lente, Ela já vai ter o contato e grudar no seu dedo e sair muito mais rápido. Positivo? Então, pra colocar ao contrário. Pra colocar que seja bem molhada mesmo. Então, vamos lá. Vou retirar meu óculos. Opa, já não tô enxergando nada. Vou deixar aqui. Outra dica, galera. A caixinha que veio da clínica, veio com o D direito e o R esquerdo. Então, cada olho tem o seu grau ou a sua forma de lente. Então, não misture, tá? Eu vou passar a mesma técnica que o doutor passou. Sempre começar com o olho direito. Abre, põe, que fecha. Nunca abra as duas de vez, senão você vai se embolar. E aí, depois, com esse meio jeito. Ao retirar, a mesma coisa. Abre a direita, retira, lava, né? Põe, fecha e depois a outra. Pra não misturar. Porque você vai misturar, vai dar um trabalho danado. Você tem que botar lá na ótica, né? Pra passar a lente no aparelho, pra gente ficar com a esquerda, com a direita. Com o seu olho. Ih, é uma brocacinha danada. Então, vamos lá. Retirando aqui a lente, ó. Sempre vão dar uma sacudida pra ela poder lavar. Ah, galera, deixa eu deixar aqui aberto. Pera aí. Senão, eu vou estar com ela na mão, como que eu vou abrir o frasco, né? Isso. Já vou pegar a minha ventola também. Vamos retirar a lente lá. Pra ficar tudo fácil. Pronto. Aí, essa ventola, você pode fazer isso aqui, ó. Deixar nesse dedo aqui, ó. Desse jeito. Agora sim. Vamos pegar a nossa lente. Ela tá ali, ó. Não vai dar pra ver que ela é super transparente. Aí, você pode pegar com a ponta do dedo. Não tem importância. Ó. Ela já está aqui, ó. Cadê a gente que tá? Ela já tá aqui na ponta do meu dedo. Deu pra ver, ó. Ela brilhando. Beleza? Deixa a caixinha. Por enquanto. Aí, galera, na mão. Aqui, ó. Você pode fazer esse movimento aqui, ó. E descer ela na sua mão, ó. Beleza. Saiu do dedo. E tá aqui na copa da minha mão, ó. Veja como é. Transparente, ó. Sempre usa perto aqui de alguma coisa, uma bancada. Ou até mesmo a pia. Mas tanta pia, tá? Caso ela cair, não cair aqui no chão. E também não cair no ralinho da pia. Então, tampa a pia. Se chegar a cair, ela vai cair aqui dentro. Eu consigo localizar ela facilmente. Se for no chão, talvez fica mais difícil. Aí, depois que tiver aqui na sua palma, sua mão. Ela já tá hidratada e lavada. Mas nós vamos pegar o líquido aqui de novo, ó. Vai fazer tipo uma concha e lavar. Primeira mãe que tinha de lavar, vamos verificar se ela tá do lado certo. Se você pegar... É bem... É bem... É... É pouca coisa, galera, pra observar. Mas se você pegar ela aqui, assim, olhar... Nesse ângulo aqui que eu tô olhando aqui, ó. Reto o olho. Você vai ver que ela fica um pouco meia baulada. E ela tem que ficar afundada. E o outro teste é aqui, ó. No cantinho desse risco da mão aqui, ó. Você vai pôr... E vai fechar. Observe que ela dobrou, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Se dobrou, ó. Está do lado certo. Se ela ficar correndo, está do lado errado. Esse é o teste mais... Preciso que tem pra vocês saberem da posição da sua lente. Que ela não pode ficar do lado errado. Beleza? Colocou aqui. Lavou de novo. Esse líquido aqui, ele é são barato. Lavou bastante. Pode observar, ó. Que tá bem com água aqui, ó. Bem com líquido. Bem molhado. Aí você pega essa pinça aqui. Comprou. Se você não tiver, primeiramente, você pode usar o dedo. Mas eu acho melhor com a pinça. Vocês vão ver o porquê, ó. Pegou a lente aqui, ó. Por baixo. Ó. Já deixou aqui, ó. Na pinça. Ó. Beleza? Agora, galera. Você vai vir com o líquido. Ó. E vai colocar uma gota dentro. Beleza. Uma só. Não pensei mais do que isso. Por isso que eu gosto de usar a pinça. E vai colocar no olho agora. Eu vou olhar pra cá. Por causa do espelho. Ó. Porque não tem como colocar a câmera entre o espelho e eu. Mas dá pra vocês verem. E agora eu vou colocar a lente, ó. Dessa forma aqui, ó. Segura. A mão esquerda por cima. A direita por baixo. Abrindo o olho. E agora você vai colocar a lente com uma gota do butiuso dentro. E vai encostar. Pronto. A primeira lente já tá instalada. Ó. Belezinha. E você vai repetir o processo na outra lente. Ó. Bem rapidinho agora. Ó. Ao tirar, galera. Não tem importância não. Vou arregatar aqui no olho. O negócio é o colocar, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Pegou a lente. Depois você colocou aqui na mão. Ela não solta mais. Ó. Passou a lente, ó. Pra palma da mão. Ó. E ela não rasga não, galera. Você pode usar, ó. Fez o teste. Ó. Dobrou. Ó lá, ó. Fez o teste, ó. Dobrou. Beleza. Colocou no meio da mão. Igual assim de novo. O que tá aqui. Ó. Lavou. Pegou a pisa por baixo dela. Ó. Movimento aqui, ó. Movimento aqui, ó. Ó. Pronto. Ela já fica aqui. Uma gota do líquido. E, novamente, olhando pro espelho. Você vai... Colocar só a lente. Pronto. Vai escorrer água aqui mesmo, que é do líquido multiuso, que tava dentro da lente. E agora fica colado, ó. Está instaladinho aqui, ó. A minha lente de contato. Super rápido. Aí, você vai guardar o seu multiuso, o seu... Suaventosa. Ficou esse aqui? Por exemplo, você já usou, né? Ele. Você joga fora. Dá uma lavadinha com água. Deixa ele cair um pouco de água. Põe o multiuso de novo. E guarda só a ventosa. Beleza? Vai ficar no líquido novo, ó. Isso aqui, galera. É pra não correr o risco de pegar a bactéria, tá? Fechou, ó. Pronto. Já tá guardadinho. A sua caixinha de lente, ó. Você vai pegar o líquido que já tava lente. Mesmo que, aparentemente, esteja limpo, ó. Vai descartar, ó. Vai fechar ou lavar, né? Lavar esse pé de ver com água quente, com água morna. E deixar secar bastante. Nunca guarde com o líquido aqui dentro. E vai... Fechar... E vai guardar. Aí você pode guardar o uso do colírio. O colírio aí é indicado pelo médico, né? Então, não sei se cada um vai ter o seu ou se vai ser igual. Se você sentir irritação, você pinga um olho, um agudo em cada olho. Se tiver o lado certo, galera, não vai irritar, viu? Só se tiver alguma coisa de errado ou não der certo. Mas aí o seu médico já vai falar com você na hora. Se dá, não dá pra usar. E tranquilo, ó. Agora, substituir o óculos. Não preciso usar o óculos agora mais. E eu vou continuar usando minha lente o tempo todo. Se você ver aí no vídeo com óculos, né? É porque é até um período que você usa durante o dia. Você tem que deixar o olho respirar. Então, você tem que tirar. Não vai ficar 12 horas com a lente, né? Recomendo aí de 8, 8 horas, trocar. 4, 4 horas. Trocar não. Retirar, dar um tempinho aí. Uma hora, duas horas. Pô, eu respirar e pôr de novo. Porque se você colocar 6 horas da manhã. Quando for 6 horas da tarde. Obviamente, mesmo com o colírio, vai irritar, tá? Eu já fiz esse teste aqui. No primeiro dia. Vai irritar. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo foi mostrando aí meu dia a dia. Minha lente chegou. Quero lhe mostrar pra vocês aqui. E aproveitando o vídeo já falando, né? Como que se usa. Já deixe seu like que gostou do vídeo. Compartilhe seus comentários aí. Se você tiver alguma dúvida. Quiser que eu fale alguma coisa. Sou valente. E eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!